Olá, boa tarde. Está começando a LEP TV primeira edição de hoje, quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020. Artistas, representantes de eventos noturnos e donos de bares e restaurantes realizaram uma manifestação contra o decreto de lei seca, anunciado pelo governador Wellington Dias no início desta semana. Vestido de preto e com cartazes, artistas e trabalhadores de eventos fizeram manifestação na manhã desta quarta-feira no centro da cidade contra a possibilidade da instituição de um decreto de lei seca nos próximos finais de semana. A principal reivindicação é nada mais nada menos do que o direito de trabalhar. Se está todo mundo trabalhando e todo lugar aglomera, por que a gente de evento tem que ficar em casa vendo todo mundo trabalhar? Todo lugar está lotado, banco, loteria, centro, shopping. A gente só quer o direito de trabalhar. Fechou para um? Fechou para todos. Não podemos ser responsáveis pelo aumento de casa, sendo que todo lugar está tendo aglomeração. No decreto de flexibilização, as atividades do setor de eventos foi o último a ser liberado para o funcionamento. Músicos já estão prevendo os efeitos dessa possibilidade de lei seca. O impacto que vai ter é nós ficarmos sem trabalhar, entendeu? Porque já ficamos esse tempo todo, fomos os primeiros a parar, aí iríamos ser os últimos a voltar e fomos os últimos a voltar e não voltamos ainda da forma correta, digna de trabalhar e fechando. Aí vai piorar tudo, piorar tudo na nossa classe. Como forma de chamar a atenção da população para essa situação, os manifestantes fecharam um dos principais cruzamentos do centro da cidade, da avenida Freire Serafim com coelho de resende. Os manifestantes seguiram pelas ruas do centro da cidade até o Palácio de Carnac para expor a posição da categoria para as autoridades. Nos eventos a gente está trabalhando, o povo acha que é diversão, mas gera uma cadeia de empregos, tem olha, vendedor de bombom, tem os barraqueiros, tem cozinheiros, zeladores, tá? Tem a galera do bar, tem os músicos, tem road, é uma cadeia e uma noite, gente, de show, o lucro é muito grande e eu queria pedir para você ter mais empatia. As pessoas costumam julgar a gente que trabalha em evento, só Deus sabe o que é que a gente passa uma noite trabalhando, temos filhos, temos família, só queremos trabalhar. Bem, apesar do anúncio ter sido feito ainda no início dessa semana, ainda não há publicação oficial a respeito do decreto de lei seca. O governo do estado regulamentou o teletrabalho no serviço público. A modalidade resultou na melhoria da produtividade e economia aos cofres públicos. A constatação que veio com a pandemia do novo coronavírus provocou um aumento expressivo do trabalho em home office. Seu Francisco é do grupo de risco e isso foi levado em consideração para ele continuar trabalhando no regime de home office. Aos 66 anos, ele está em casa, despachando processos e encaminhando ofícios para a Secretaria de Administração e Previdência. Mesmo no ambiente doméstico, ele procura tomar todos os cuidados relacionados à higienização. A gente já vem há muito tempo fazendo esse trabalho, esse protocolo de higienização. A gente procura ter todo o cuidado, o teclado geralmente de manhã eu procuro limpá-lo, essa área que é pequena, meu escritório, eu procuro mantê-lo sempre higienizado, com álcool e gel. E a gente vem trabalhando dessa forma. A regulamentação do teletrabalho tem chamado cada vez mais a atenção dos especialistas no país. Os advogados especialistas no direito do trabalho têm discutido cada vez mais pontos importantes do regime de home office. O assunto tem gerado vários debates. Com a pandemia, houve um aumento significativo de trabalhadores nessa condição. Quase 9 milhões de trabalhadores foram calculados em junho nessa modalidade. Essa modalidade, ela traz algumas diferenças, como por exemplo, em regra, o trabalhador não tem o controle de jornada, podendo exercer as suas atividades a qualquer tempo. Porém, para que isso seja considerado, é necessário que o empregador não tenha nenhuma forma de controle dessa jornada, seja eletrônica ou por outros mecanismos telemáticos. Além disso, é preciso que haja um aditivo contratual, caso a pessoa não tenha sido contratada diretamente para essa modalidade. Embora haja, de fato, essa regulamentação na CLT, a gente percebe, portanto, que há necessidade de uma regulamentação mais intensa, mais bem elaborada, que esmiúce mais como é que se dará esse teletrabalho e quais os direitos de ambas as partes, tanto do empregado quanto do empregador. Então, o que a gente percebe é ainda algo muito incipiente no âmbito da jurisprudência, no âmbito do direito brasileiro como um todo. Apesar do home office ganhar cada vez mais espaço neste momento de pandemia, os servidores públicos que retornaram ao trabalho presencial nas repartições estão tomando cuidados básicos para cumprir os protocolos sanitários. Basicamente, a gente está tentando tomar os cuidados básicos que estão sempre recomendando que é a questão do álcool em gel, a questão de manter o distanciamento social e a questão do revezamento. A gente está retornando agora às atividades e aí tem a questão do uso da máscara que a gente também está. E a gente está sempre interagindo, sempre em contato para que a gente consiga passar por esse momento delicado que a gente vive passando. O secretário de administração e previdência avalia o cenário de retomada das atividades e o trabalho remoto. Diante desse quadro, nós estamos regulamentando esse trabalho para que ele seja definitivo. Os servidores poderão, a partir de agora, de acordo com a discricionalidade de cada secretário, colocar algumas atividades em home office. A nossa ideia é que possa isso trazer agilidade para o serviço público, traz economias, porque você passa a ter menos gasto com energia, com a questão do material de expediente, uma série de coisas que você tem aqui no dia a dia. E, ao mesmo tempo, nós temos um controle social. A sociedade vai saber que, embora em casa, o servidor vai estar produzindo, sendo monitorado pela administração e tendo aí um baixo custo para o serviço público. O governador Wellington Dias esteve reunido em Brasília com a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, com quem tratou sobre uma parceria com a instituição para o combate às doenças infectocontagiosas e tropicais. A Fiocruz tem um papel importante no Piauí com uma base em Teresina e agora estamos retomando um diálogo em que o Estado participa a partir de um trabalho que há com o hospital Natan Portela, que é um hospital de doença infectocontagiosa, a partir também de nossas áreas de pesquisa, integrado com a Universidade Federal, a Universidade Estadual. E o objetivo são as doenças tropicais, doenças próprias daquela região. Como o calasar, agora estamos aqui todos envolvidos nessa área do coronavírus, a zika, dengue, ou seja, e há necessidade desse trabalho destacado, importante. E com certeza que manifestei para a nossa presidente da Fiocruz o total apoio por parte do Estado do Piauí. As crianças também precisam de cuidados em relação à Covid-19. Pensando nisso, um curso pretende oferecer para babás e cuidadores aqui em Teresina os conceitos básicos de prevenção ao novo coronavírus. Criança tem que ser criança, mesmo em períodos de pandemia, porque o brincar, o se divertir, faz parte do desenvolvimento dos pequenos. Mas em tempos de coronavírus, quem cuida das crianças deve estar atento à prevenção da doença. Esta psicóloga reforça que babás e cuidadores devem redobrar os cuidados. No transporte público, como que ela vai, como que ela volta, a necessidade dela ter uma roupa da rua e uma roupa de usar em casa, um uniforme, uma roupa de trabalho. Qual a higienização que ela deve fazer assim que ela chega, a necessidade de tomar banho, a necessidade de higienizar todos os utensílios que ela utiliza, como por exemplo um óculos de grau que ela usa, o celular que ela usa constantemente. Então todos esses itens precisam ser higienizados para a melhor segurança da família, para a melhor segurança da criança que ela cuida. Crianças de zero a dois anos não usam máscara de forma nenhuma, porque essa máscara pode ser uma via de contágio ainda maior. Crianças um pouco maiores, que até a Organização Mundial de Saúde, ela ainda não tem uma idade exata em que se peça para que a máscara seja utilizada. É sempre preferível que você oriente a babá a usar água e sabão, porque a água e sabão tem a eficiência que o álcool 70 e não tem os prejuízos que o álcool 70 pode trazer, de irritação de pele, de risco de queimadura, de risco de intoxicação. E esses cuidados contra a Covid-19 viraram tema de um curso para babás. Prevenir a doença e garantir a saúde dos profissionais e das crianças é o foco do encontro. O curso está destinado a babás e a cuidadores em geral, brincadores, como a gente tem algumas casas de brincar aqui em Teresina, instrutores infantis. Todo esse pessoal que trabalha de alguma forma com criança, até em consultórios também, são públicos para o nosso curso. A gente vai tratar desde o que é uma pandemia, quais são os sintomas do coronavírus, a síndrome inflamatória multissistêmica, que é uma síndrome que está aparecendo agora em crianças pós-Covid. A gente vai tratar também sobre prevenção de acidentes com álcool, o que fazer, qual é o primeiro socorro que você precisa ter caso aconteça algum acidente em casa, o ir e vir para o trabalho. Suzana já garantiu matrícula no curso. Cuidadora há apenas um ano, ela vê nas aulas sobre prevenção à Covid uma importante ferramenta de se proteger e proteger o próximo, principalmente quando esse próximo é uma criança. Por mais que a gente ache que saiba, muitas vezes a gente faz errado achando que está fazendo certo. Então é importante a gente se atualizar, estar atento e procurar saber cada vez mais para trazer cuidado para nós mesmos, para as crianças, até porque sem cuidado, sem saúde não há diversão. Então é muito importante estar atento a tudo isso. Até porque a diversão cria um vínculo entre nós todos, principalmente para as crianças, auxiliando no desenvolvimento, na aprendizagem. Então para que isso ocorra, para que haja a diversão, a brincadeira, nada mais importante, não há nada mais importante do que a saúde, a segurança e o cuidado. Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça iniciaram hoje pela manhã a sabatina do juiz do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Cássio Nunes. O piauiense foi indicado para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Após a sabatina na CCJ, a aprovação de Cássio Nunes para o cargo dependerá ainda da votação em plenário com maioria absoluta dos votos dos senadores. Os 70 anos da Expoap serão comemorados apenas em 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas para impulsionar os negócios, os organizadores do evento vão utilizar da tecnologia e realizar leilões virtuais para movimentar a economia do setor agropecuário. Todos nós sabemos que os grandes eventos agropecuários do país foram cancelados em 2020. A Expoap, por ser em dezembro, nós ainda teríamos uma esperança de que tudo isso passasse, que essa pandemia fosse controlada. Mas em reunião com o governador do estado, a secretária de agronegócio, decidimos pelo adiamento da comemoração dos 70 anos da Expoap para o ano de 2021. Mas, como esse ano, foi um ano brilhante para a pecuária, para a agricultura, nós, as associações, os criadores, decidimos por um modelo virtual para fazer a comercialização dos nossos animais. Nós vamos ter a Semana do Agronegócio em substituição à exposição. Por que isso? Porque todos os nossos amigos criadores pediram para que nós pudéssemos fazer essa Semana do Agronegócio. Então, nós estamos articulando para a mesma semana da exposição. Nós vamos ter três grandes leilões. O leilão de ovinos e caprinos, o leilão do gileiteiro e do girolanda, e o leilão do nelore, para que a gente possa estar atendendo essa demanda da pecuária e do agronegócio. Nós estamos trabalhando com o apoio do governo do estado, com outras empresas privadas e com os meios de comunicação. Então, em breve, nós estamos colocando toda essa programação para todos os criadores, para que a gente possa estar levando o nome do nosso Piauí, não só para o estado do Piauí, mas também para o Brasil como um todo. Você vai ver a seguir o retorno dos alunos às salas de aula nas escolas públicas e particulares. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Os alunos do terceiro ano do ensino médio já retornaram às salas de aula nas escolas particulares e públicas. Elas adotaram várias medidas para se adequar aos protocolos de vigilância sanitária e saúde recomendados pelas autoridades. Uma cena que há muito tempo não se via, alunos chegando para assistir aulas presenciais na rede estadual de ensino. São turmas do terceiro ano que foram autorizadas a retornar às salas nesta terça, mas nem todo mundo aderiu a essa volta. Nessa escola, segundo a própria gestora, de 109 estudantes autorizados ao retorno, apenas 23 compareceram. Nós tínhamos na escola 109 alunos para voltar, porque são alunos de terceiro ano. Mas a gente fez um questionário, juntamente a Seduc também fez um questionário, para saber quais os alunos gostariam de fazer esse retorno das aulas presenciais. E diante do alarme da pandemia, de várias situações, da comorbidade de alguns familiares, a gente viu que muitas pessoas ficaram receosas de voltar. Então a gente tem na lista 23 alunos que resolveram retornar. Hoje nós estamos aqui com nove alunos que estão na escola, mas assim, a gente convocou, estamos fazendo tudo que o protocolo nos ensinou, que é deixar a escola toda preparada para esse retorno, com piso sanitizante, com álcool em gel disponível, máscara, todo o material necessário, as pias ali, tudo que foi preciso para este protocolo a escola se organizou. João Vitor optou por marcar presença no primeiro dia de retorno às aulas. Ele acredita que o ambiente escolar e a proximidade com os professores podem incentivar um aprendizado mais eficaz. O retorno escolar foi muito bom para a gente, que está estudando de forma EAD, por conta que os professores, de forma presencial, explicam os assuntos cada vez melhor, ou seja, a aproximação ao professor se torna uma aprendizagem mais fácil. E estou com todos os cuidados que a gente possui também, que a direção e o governo proporcionam para a gente. A questão do álcool em gel, da lavagem das mãos antes de entrar na sala de aula. A volta presencial dos alunos à sala de aula foi acompanhada pelo secretário de Estado da Educação, Ellen Gera, que ressaltou a atenção da rede estadual de ensino às medidas sanitárias de prevenção à Covid-19. Estamos no Sete Raudí Cavalcante, visitando a escola, comprovando aqui todo o protocolo higiênico sanitário cumprido pelo Raudí Cavalcante. Muito importante, mais de 100 estudantes hoje aqui na escola, divididos em salas, de forma que o espaçamento entre um estudante e outro foi mantido. Temos salas aqui com 10, 12 estudantes, um espaçamento correto dentro do ambiente. A escola preparou aqui tapetes sanitizantes em vários pontos da escola, álcool em gel. Foram implantadas oito pias em ambientes externos, banheiros todos limpos, enfim, um ambiente todo preparado para receber de forma segura os estudantes aqui do Centro Integral Raudí Cavalcante. Uma escola que tem um resultado educacional muito bom e comprova esse resultado com todo o cuidado e acolhimento que foi feito aqui pela escola para esses estudantes. Segundo a Seduc, essa fase de retorno dos alunos à sala de aula é só um primeiro passo para o modelo de ensino que a Secretaria quer implantar. Trata-se do ensino híbrido, ou seja, parte das aulas serão presenciais, enquanto outras serão na forma remota. É importante dizer que nesse momento a rede estadual de educação, ela passa por uma transição do modelo remoto, totalmente remoto, totalmente não presencial, para agora termos um modelo híbrido, um modelo em que nós vamos ter um modelo remoto, mas também começarmos a receber esses estudantes no ambiente presencial de nossas escolas. É muito importante esse vínculo forte entre escola e estudantes. O ano de 2020 é um ano realmente desafiador, um ano de pandemia, e ter essa oportunidade de acolher os estudantes no ambiente escolar, com certeza irá proporcionar aos nossos estudantes uma finalização do período de 2020 com muito mais aprendizado. Os alunos já avaliam como positivo esse momento em que a gente vai estar fazendo uma aprendizagem mais de perto, em que os alunos verdadeiramente gostam mais, a gente percebe que eles estão gostando desse momento, e a escola está preparada para isso. Nós temos um calendário, temos aulas de segunda a quinta, deixando-nos a sexta-feira, para um momento em que a gente faz a higienização, limpeza, melhor sanitização da escola, e também para planejar, para os professores planejarem, para uma semana posterior. Graças a Deus está dando tudo certo e a escola só tem mais é que ganhar, e os alunos ganham mais ainda. O atendimento de pessoas vítimas de violência no Hospital de Urgência de Teresina teve um aumento de 35%, e a ocupação do hospital está em quase 100% da totalidade. Os dados são do setor de estatística do Hospital de Urgência de Teresina. E revelam que de 9 a 11 de outubro deste ano, foram atendidos 26 casos de violência no hospital. Os relatórios têm apontado o aumento das ocorrências a cada final de semana. De 9 a 11 de outubro de 2020, foram 4 casos de espancamento, 4 ocorrências envolvendo arma de fogo e 18 ocorrências envolvendo arma branca. Já de 16 a 18 de outubro, foram registrados 9 casos de espancamento, 10 ocorrências envolvendo arma de fogo e 15 casos relacionados ao uso da arma branca. Ao todo, foram 35 ocorrências registradas na capital. A maioria delas por arma de fogo. Os dados são do último final de semana. Algo que tem preocupado as autoridades do hospital. Infelizmente, nós estamos com a ocupação bastante elevada, principalmente no que diz respeito a áreas críticas, áreas de UTIs. E essa elevação nunca baixou, apesar do distanciamento social, apesar de toda essa problemática do Covid. E vale lembrar que o HUT também é um hospital que atende pacientes Covid, que teve que ser adequado, transformado em algumas áreas para atendimento do Covid, que, graças a Deus, diminuiu, porém, é preciso a gente sempre fazer o alerta, tanto para as questões envolvendo acidentes, mas, infelizmente, no último final de semana, nós tivemos aí uma elevação bastante considerável no que diz respeito à violência em Teresina. Em uma reunião virtual, representantes da Federação de Futebol do Piauí, dos oito clubes da Série A do Campeonato Piauiense, trataram sobre o retorno do estadual. Quem traz mais informações é o repórter André dos Santos. Olá para você que nos acompanha. Pois é, durante a reunião virtual, ficou definido o retorno do estadual para o próximo dia 11 de novembro. A partida entre Piauí e River deve marcar a volta do Campeonato Piauiense. No dia 11 de novembro, o River, que tem os jogos atrasados, vai ser o jogo entre Piauí e River. Dia 11, dia 18, volta. Todos os jogos serão às 16 horas, independente do dia. E torcei agora para que ir a toda coisa. A questão do protocolo de saúde, que a gente também conversou, que vai seguir as mesmas novas que estão acontecendo na Série B. E na nossa Série B, todos os atletas serão testados, o acesso ao estádio será como está sendo feito até agora. Então foi só para acertar esses últimos detalhes. A tabela completa com as datas dos jogos, que ainda restam, para o término da Série A, será divulgada na próxima quinta-feira. Volto com você no estúdio. Ele já deu origem a uma bebida tipicamente piauiense, a cajuína. Agora o caju serve de matéria-prima para a produção de outra bebida, a cerveja Berrió, lançada por uma grande companhia e com previsão de chegar ao mercado piauiense, ainda em dezembro. Foi ao som do Triângulos, a bomba em um típico arrastapé da orquestra sanfônica, com combinação dos passos genuínos da quadrilha Luar do São João, que uma nova cerveja base de caju, criada por uma grande companhia e toda produzida no Piauí, chega ao mercado consumidor. Essa cerveja nova é muito particular, porque ela é uma cerveja do tipo pilsen, tem os ingredientes do tipo pilsen, porém ela ainda tem o caju. Aí o caju dá um sabor especial, um sabor único para a cerveja. Então ela continua refrescante, ela tem uma brincabilidade, o quanto a gente pode ouvir dela é muito boa, e ao mesmo tempo tem o caju, que é aí que volta para a nossa terra, volta para o Piauí. Então ela é uma cerveja sensacional, combina com o calor, combina com a nossa culinária, eu tenho certeza que o piauiense vai adorar. No que tem as de qualidade, a gente controla todos os pontos de qualidade, desde lá da colheita, do processamento do caju, da elaboração do suco, até chegar na nossa cervejaria, todo o processo produtivo aqui dentro da cervejaria, e até a entrega ao cliente. Uma cerveja diferenciada, com coloração mais escura que as tradicionais consumidas no mercado, e notas e aromas do pseudo fruto bem mais marcantes. Assim, há dois anos surgiu o projeto que alia essa paixão nacional com o produto que é abundante na região, o apreciado caju. E a nova bebida já é responsável pela potencialização da agricultura familiar no Piauí, envolvendo mais de 600 famílias em cinco municípios da região sul do estado. Fiz uma viagem de prospecção no sertão piauiense, justamente para identificar os melhores parceiros para o projeto. Agricultores familiares que produzem e cultivam caju. Então, para eles está sendo um momento muito ímpar e único, porque é mais uma opção de escoamento dentro do estado. A castanha já tem um mercado bem consolidado dentro do estado, então a Ambev entra com uma nova proposta de renda para esses agricultores. Justamente comprando o pseudo fruto de caju, o que antes era mais de 90% desperdiçado. Nessa primeira colheita para a Ambev adquirimos mais de 240 toneladas de pseudofruto de caju, impactando mais de 1.400 pessoas dentro do estado, com um impacto total de mais de 600 famílias. Então, é um orgulho imenso para mim, como piauiense, retornar para o meu estado, trazendo desenvolvimento social, econômico, e mostrando a força que tem a agricultura familiar dentro do estado. Quando a gente for degustar a BRO, o que a gente espera é encontrar uma cerveja refrescante. A sua receita, ela traz leveza, o que combina muito com o clima aqui do Piauí. E a gente vai esperar nela encontrar um aroma de caju bem perceptível. É bem perceptível, mas é suave, de forma que torna ela uma cerveja fácil de beber e fácil de harmonizar com muitos pratos regionais. O pseudofruto amplamente produzido no estado é a principal matéria-prima para a produção dessa cerveja que acaba de chegar aqui no estado, que também produz essa identificação com o piauiense, até no nome, fazendo uma referência ao BR-Obró, período mais quente do ano, e que combina bem com uma cervejinha gelada. O processo de escolha do nome é um processo que envolve várias etapas, e a gente quis garantir que em todas elas estivessem piauienses participando com a gente. Nós fomos apenas facilitadores e, na verdade, quem escolheu tudo que está chegando agora no mercado para vocês foram os piauienses. Então, o BR-O é uma cerveja feita de piauienses para piauienses. Então, desde a escolha do nome, desde a parte de rótulos, líquidos, a gente sempre teve a participação do povo, do povo do estado, porque a gente precisava fazer um produto verdadeiramente para todos vocês. Quando a gente começou a estudar e a conhecer o Piauí, a primeira coisa que ficou muito latente, que ficou muito clara, é a diferença da relação do piauiense com o calor. O Nordeste todo brasileiro é bastante quente, mas a relação do piauiense é especial, tanto que vira uma expressão, que é o BR-Obró. E a gente, quando foi olhar o BR-Obró e essas três letras, que eram o BR-O, a gente viu que essa relação com o calor vai muito além do calor clima. O povo piauiense tem esse calor, tem essa força, tem essa garra. Então, a gente resolveu pegar essas três letrinhas e transformar em uma palavra que representasse isso. E não esqueça de acessar diariamente as nossas redes sociais, no Instagram, pelo endereço TV Assembleia Pi, YouTube, pelo Legislativo Pi, e no Facebook, pelo TV Alep.Oficial. Nós ficamos por aqui. A você, uma ótima tarde, nós retornamos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho